Pate Pimentinha, hein? Problemas de ensino? Quem pode ser? Pate Pimentinha? E aí, Mendoim? Estou aqui pra ajudar a sua irmã. Minha professora vai me dar pontos extras se ajudar uma criança. Então, aqui estou. Um belo plano, hein, Mendoim? Mas que puxa! Muito bem, minha aluna. É hora da primeira lição. Primeiro, vamos ver como você se sai nesse teste de verdadeiro ou falso, Sally. Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Não, não. Você precisa colocar entusiasmo nisso, menina. Precisa responder a essas perguntas com gosto. Verdadeiro, inquestionavelmente verdadeiro. Falso, inegavelmente falso. Verdadeiro, de todas as formas possíveis. Tão falso que é quase verdadeiro. Acima de tudo, sou enérgica sobre a minha educação. Fantástico! Agora, na aula de matemática, mais cedo ou mais tarde, a professora vai pedir a você pra contar as coisas. Aqui está uma figura de alguns barcos. Quantos barcos você está vendo? Hum, todos eles. Muito bem, garota. Você está realmente pegando espírito. Este problema não faz sentido. Primeiro, você me diz que 2 vezes 10 é igual a 20. Certo. Mas agora você me diz que 15 mais 5 é igual a 20. Bem, qual dos dois é? Os dois não podem dar 20. É uma pegadinha? Hum, essa é difícil. Só tem um jeito de sabermos, com certeza. Vou perguntar pra Marci. A mesa de escola comum não dá muito apoio pra sua cabeça quando você está dormindo. Descobri que o melhor é virar a cabeça de tempos em tempos pra evitar torcicolo. E ser amiga da criança sentada atrás de você. Marci sempre me ajuda. Ela me cutuca pra acordar quando a professora me chama. Mas minha professora não vai ficar zangada se eu dormir na aula? Descansar a cachola faz bem. E se tiver o sono leve, ainda consegue ouvir de um lado. Vamos tentar. Vou fingir que estou dormindo. Em 10 segundos, me cutuque nas costas pra me acordar. 10 segundos, entendi. Bom, então eu vou só fingir que durmo. Puxa, parece de verdade. Puxa, acabou a hora da soneca. Ei, está me escutando? Por qual ouvido você está escutando? Puxa, 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 puxa. Acorda, pate pimentinha. 1.865, Cleverland. Thomas Jefferson. A raiz quadrada é 64. Uau, você é boa. Garota, você está aprendendo com a melhor. E não se esqueça, quando tudo mais falhar, soletre Mississipi. As professoras adoram isso. Mas por que preciso me preocupar com o que as minhas professoras vão pensar? Você sempre precisa se esforçar, Celi. Suas professoras trabalham muito duro pra educar você. Ano após ano, mês a mês, dia a dia. E Pate Pimentinha acabou de desfazer o trabalho delas em menos de uma hora. Zé Carioca, hein? Ou sanção da vila? Boa tarde, seu Mário. O que há de novo? Boa tarde, Zé. Lá, 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 lá. Ei, Zé, venha cá um momento. Pois não, seu Mário. Qual é o galho? Você poderia me fazer um favor? Até dois. Tome conta da loja por uns minutos. Preciso ir até o banco pagar a conta de luz. Só isso? Pode deixar. Nossa! O que tem de coisa velha aqui não tá no museu? Essa máquina de escrever deve ser do tempo que se amarrava cachorro com linguiça. O que será que tem nesta caixinha? Uma peruca. Que legal. Gostaria de usar uma no carnaval. Será que custa caro? Puxa, como tá suja. Espero que não tenha caspa. Serviu direitinho. Vai ser bonito assim no inferno. Zé? Ô, Zé. Hã? Ah, já de volta. Que susto o senhor me deu. O banco já tinha fechado. Seu Mário, quanto custa essa peruca velha? Peruca? Onde você achou isso? Tava dentro desta caixinha. Tá rindo de mim ou da peruca? Bem, é que essa peruca tem uma história engraçada. Então, conta. Há alguns anos apareceu aqui um velhinho muito estranho que me vendeu essa peruca. Agora vem a parte engraçada. O velhinho jurou que nessa peruca tinha um fio de cabelo de sanção. Não é de morrer de rir? Há, 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 há. Há, 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 há. Fio do cabelo de sanção. Ai, ai. Seu Mário, quanto o senhor quer por ela? Nada, nada. Eu dou ela pra você. Um fio do cabelo de sanção. Essa é a piada do ano. Nossa, o temporal de ontem foi violento. Derrubou essa tremenda árvore. Se tivesse um fio do cabelo de sanção nesta peruca, eu teria forças pra levantar esta árvore. Jogar pra trás do muro. Hã? Eu fiz isso? Mas, 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 então tem um fio do cabelo de sanção na peruca. Puxa vida, nem posso acreditar. Deixa a turma da vila saber que agora tô fortão. Ei, por que não olha por onde anda, seu curupaco de uma figa? Desculpe, Lula Coice de Mula. Desculpe. Nada de desculpas. Não chega a surra que dei em você domingo passado? A peruca. Vocês viram que eu vi? Vi, mas não acredito. Atirou o nosso chefe como se fosse uma palha. Aquele papagaiuzinho não é o Zé Carioca? Acho que não. O Zé Carioca não usa peruca. Sou o Zé Carioca sim. Qual é a sua, cara? Você tá nos nossos domínios. Tô, e daí? Quer apanhar também? Apanhar de você? Qua, 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 qua. Cuidado, Terezo. Malha ele. Podem vir os quatro. Ouviram isso? Vamos encher um travesseiro com as penas dele. É pra já. Desculpem o mau jeito. Quem me atropelou? Oi, Zé. Que troço é esse na cabeça? Oi, Nestor. É uma peruca, ora. Não vou dizer nada. Ele vai ter a maior surpresa quando descobrir que tô forte. Que coisa feia. Prefiro você sem ela. Tá usando peruca porque tá ficando careca? Nada disso. É que vou usar ela no carnaval e... Carnaval? Mas ainda tá muito longe do carnaval. É que eu quero ir me acostumando. Cadê o Dadá? Aquele grandalhão que deu uma surra na gente na frente da Rosinha. Sei lá. Parece que mudou pro interior. Que pena. Que pena não. Que sorte. O cara bateu em nós com uma mão no bolso. Zé, veja quem vem lá. É agora. É o Canhoto. Ele tá afim de pegar a gente desde aquele dia que nós escondemos a roupa dele lá no sítio do seu Oscar. Vamos dar no pé. Dar no pé nada. Dar nele. Epa, minha peruca. Aham. Droga de vento. Vamos dar no pé, Nestor. É o que eu tava dizendo. Aqui está ela. Ainda bem que o Canhoto é ruim na corrida. Mas nós somos bons. Vamos voltar pra pegar ele. Sumiu. Sorte dele. Zé, veja quem vem ali. O bando do Lula coice de mula. Simbora, simbora, Zé. Legal. E daí o Chócrates? Deu de calcanhar. Endoidou, Zé. Simbora, cara. Simbora pra cima deles. Epa. Ahá. Estamos perdidos. Mãe. Covardões. Veja por que fugiram, Zé. Eles viram os guardas. Puxa, escapamos de boa. Droga. Nestor, vamos até a Vila Quebra Osso. Vila Quebra Osso? Mas há anos que a gente nem consegue chegar lá perto. Eles acabam com a gente. Pertinho dali. Zé, cadê sua peruca? Você tirou? Não, tá na cabeça a hora. Ei, eu perdi. Alguém jogou fora uma peruca. Oba, eu tava louca pra ter uma. Desisto. Não consigo achar. Vamos pra casa, Nestor. Perdi a vontade de visitar a Vila Quebra Osso. Voltou ao normal. Se agora eu não for a menina mais bonita da vila, o meu nome não é mais da Lila. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti